Ana era uma jovem de 17 anos que vivia em uma pequena cidade do interior. Desde pequena, ela sempre teve uma imaginação fértil, mas nos últimos meses, seus sonhos tornaram-se cada vez mais intensos e perturbadores. Todas as noites, ela tinha o mesmo pesadelo que a deixava apavorada e sem conseguir voltar a dormir. No sonho, Ana encontrava-se em uma casa antiga e abandonada, cercada por uma floresta densa e escura. A atmosfera era sempre a mesma, um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som distante de folhas farfalhando e galhos quebrando. A casa, com suas janelas quebradas e paredes cobertas de mofo, parecia estar à beira do colapso. Cada detalhe daquele lugar parecia incrivelmente real, desde o cheiro de madeira podre até a sensação de frio que penetrava seus ossos. Toda vez que entrava na casa, Ana era atraída para o porão. Lá embaixo, havia uma porta de madeira velha e desgastada, trancada com um cadeado enferrujado. Ela nunca conseguia abrir a porta, mas sempre sabia, instintivamente, que algo terrível estava do outro lado. Uma noite, após acordar em pânico mais uma vez, Ana decidiu que precisava enfrentar esse pesadelo. Determinada a descobrir o que estava causando esses sonhos horríveis, ela pesquisou sobre a casa e descobriu que, décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido misteriosamente naquele local. Ninguém nunca soube o que aconteceu e a casa ficou conhecida como assombrada. Guiada por uma sensação de urgência e uma necessidade inexplicável de resolver o mistério, Ana decidiu visitar a casa real. Chegando lá, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ver que a casa era exatamente como em seus sonhos. A floresta ao redor estava silenciosa e o ar estava pesado, como se carregasse os segredos sombrios do passado. Adentrando a casa, cada passo ecoava nas tábuas de madeira desgastadas. Ela encontrou o porão e, com mãos trêmulas, desceu os degraus até a porta trancada. Para sua surpresa, o cadeado estava enferrujado, mas aberto. Com um empurrão, a porta rangeu e se abriu, revelando uma escuridão profunda e opressiva. Dentro, a atmosfera era sufocante. Ana encontrou uma pequena sala com paredes cobertas de símbolos estranhos e indecifráveis. No centro da sala, havia uma velha caixa de madeira. Sentindo um medo crescente, mas também uma estranha compulsão, Ana abriu a caixa. Dentro da caixa, ela encontrou um diário antigo e empoeirado. Ao folheá-lo, descobriu que pertencia a uma menina chamada Clara, que morava na casa antes de desaparecer. O diário relatava eventos perturbadores, incluindo vozes sussurrantes, sombras que se moviam sozinhas e um crescente sentimento de terror. A última entrada do diário dizia, Eles vêm à noite. Eu posso ouvi-los sussurrando meu nome. Sei que estou perdida. Não posso escapar. Enquanto Ana lia, as sombras na sala começaram a se mover, formando figuras indistintas que a cercavam. O ar ficou gelado e uma voz sussurrante ecoou ao seu redor. Ana, Ana, você encontrou o que procurava, mas agora você também está presa. Desesperada, Ana tentou correr, mas as sombras a envolveram e tudo escureceu. Quando os moradores da cidade finalmente encontraram coragem para investigar a casa anos depois, tudo o que encontraram foi o diário de Clara e um novo diário, com as últimas páginas escritas por uma menina chamada Ana, terminando com as palavras Eu estou perdida. Não posso escapar. E assim, a casa permanecia, esperando sua próxima vítima, enquanto os sussurros na escuridão chamavam por outro nome. Era uma noite de inverno, com a neblina densa encobrindo a estrada sinuosa que cortava a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Carlos, um motorista de caminhão experiente, viajava sozinho pela rodovia SC390, quando uma figura inesperada apareceu diante de seus faróis. Uma mulher, desesperada, acenava freneticamente pedindo ajuda. Meu carro! Meu carro! Me ajuda! Ele caiu lá na ribanceira! Gritava ela com os olhos arregalados e a voz trêmula. Carlos, movido pela urgência e desespero da mulher, estacionou o caminhão no acostamento e correu em direção ao penhasco indicado por ela. A escuridão era cortada apenas pelos fachos de luz do caminhão de Carlos, iluminando uma cena terrível. Um carro estava capotado lá embaixo, na ribanceira íngreme. Você está sozinha? Perguntou Carlos, tentando entender a situação enquanto se preparava para descer. Sim, estou sozinha. Respondeu a mulher, com uma expressão assombrada. Com cuidado, Carlos começou a descer a ribanceira, sentindo o frio da noite penetrar seus ossos. Ao chegar ao carro, viu uma mulher dentro, de costas. Mas você não disse que estava sozinha? Gritou ele, olhando para cima. A mulher acenou positivamente. Confuso, Carlos decidiu verificar o estado da ocupante do carro. Quando a virou para olhar seu rosto, a revelação foi estarrecedora. Era a mesma mulher que o havia abordado na estrada. Arregalado de horror, Carlos olhou novamente para cima, mas a mulher que pedira ajuda havia desaparecido. Desesperado, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Foi nesse instante que o carro começou a pegar fogo. Entendendo que tinha pouco tempo, Carlos agiu rápido. Ele sabia que precisava tirar o corpo daquela mulher antes que o veículo explodisse. Com uma força que nem sabia que possuía, Carlos conseguiu retirar o corpo da mulher inerte e arrastá-la para um local seguro. Em seguida, correu de volta para seu caminhão e ligou para os bombeiros, relatando o acidente. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas o carro já havia sido consumido pelas chamas. Carlos contou sua história aos bombeiros, que o ouviram com expressões sérias e atentas. Eles confirmaram que, infelizmente, acidentes naquela ribanceira eram frequentes devido às curvas perigosas. Depois de tudo resolvido, um dos bombeiros comentou com Carlos que histórias sobre aparições de vítimas de acidentes naquela estrada eram comuns, mas ele nunca tinha acreditado nelas até então. Carlos nunca mais voltou a viajar pela Serra do Rio do Rastro. A lembrança daquela noite assombrosa ficou marcada para sempre em sua memória. Ele sabia que, de alguma forma, havia ajudado aquela alma desesperada a encontrar paz, mas a experiência o deixara abalado e ciente dos mistérios sombrios que podem habitar nas estradas solitárias do Brasil. Portanto, depois daquele dia fatídico, Carlos nunca mais foi o mesmo. Por favor... Por favor... Obrigado.